A polícia militar realizou uma mega operação na zona rural nesta quinta-feira que resultou na apreensão dessas motos que estão aqui na delegacia todas elas em situação irregular e a maioria com registro de roubo ou furto como por exemplo essa moto Bróis de cor vermelha o proprietário desse veículo já veio à delegacia e já identificou ele disse que essa moto é dele e que segundo informações ela foi tomada de assalto há cerca de dois anos atrás mas ele percebeu que até a numeração da motocicleta foi raspada e que os documentos apresentados na delegacia são falsos então essa moto ela foi roubada e está com registro de roubo essas outras aqui também estão na mesma situação todas essas motos foram apreendidas nesta quinta-feira em uma operação da polícia militar na altura do povoado Pau de Estopa, zona rural de Coruatá a polícia militar e a polícia civil aqui da cidade já sabem que as motos que estão sendo roubadas próximo de Coruatá e aqui na cidade muitas delas são vendidas na zona rural de Coruatá com esse número das motos que foram apreendidas ontem com as operações anteriores já passa de 32 o número de motos recuperadas pela polícia só esse ano aqui em Coruatá agora o que chama a atenção todas elas circulando na zona rural vendidas a preço de banana como por exemplo essa moto Bróis que foi vendida para um cidadão na zona rural por 3 mil reais motos como essa, como essa Pop essa outra fã de cor preta também comercializada ou seja, são roubadas e vendidas no interior bem baratinha o cidadão que está comprando essas motos não verifica a documentação e agora quando é preso pela polícia é trazido para a delegacia vai responder por receptação e ainda vai ter que gastar dinheiro para pagar uma fiança estipulada pela justiça e todas essas motocicletas que foram apreendidas nesta quinta-feira estão aqui no pátio da DP à espera do verdadeiro dono e também de resolver a questão documental do veículo porque os documentos apresentados na delegacia na verdade não batem com a numeração do chassi de cada um desses veículos aqui é uma situação que vem sendo desenrolada pela polícia operações como a de ontem no pau de estopa vai se repetir em outras comunidades o 24º BPM de Coruatá não deu detalhes qual será a comunidade agora visitada pela Força Tática e o Espadrão Águia o que eles sabem é que com certeza o resultado vai vir como essas que chegaram aqui na DP de Coruatá muitas motos apreendidas todas elas com registro de roubo e aí